Olá, alunos do ensino médio. Vamos lá, primeiro ensino médio e vamos trabalhar hoje em física. Já fizemos o trabalho da força peso, força normal, força de tração, hoje é força atrito, né? Calma, só prestar atenção que a gente vai fazer direitinho nossos trabalhos aí, tá? Não é muita coisa. Então, lá no livro de vocês, quando a gente fala sobre atrito, tinha lá uma imagem, né? Daquele pessoal jogando, patinando, né? Deslizando normalmente, outra parte que tinha figura lá de um bloco, né? Que estava ficando meio, não era de bloco, mas era de avenidas, de rua, de estradas, né? Estava fazendo a leitura, né? Tinha uns que a gente via que a imagem da estrada de areia tinha um atrito. Se passasse uma moto, ia deslizar, né? Não ia fazer uma aceleração mais rápida, ia ser bem mais lenta. Outros que tem água perigosa andar nas ruas, que tem água, acho que quando chove, fica meio liso, né? E quando tem, por exemplo, que eu disse o exemplo da cobra, né? Que tem aqui, quando ela está na terra mesmo, ela não desliza normal, ela vai bem devagar, né? Tem alguma coisa que o impede, uma força que o impede de andar mais acelerado. E se ela colocasse em cima de uma grama, como ela é feita de escama, ela sai deslizando com uma grande velocidade que eu não imaginei que seria. E tem o exemplo de um objeto, né? Que se você empurrar, por exemplo, eu pego esse objeto aqui, né? Ele tem a sua superfície, né? Em cima da minha mão. Se eu der um empurrãozinho nele, ele não vai sair. Estou dando uma força. Desse lado está aparecendo uma força, mas eu sou de um neutro. Eu faço mais um. Não, aí dois. Aí quando eu fizer com mais força aí, eu vejo que vai começar a se mover, né? Aí está causando uma aceleração aí. E aí essa força que eu estava atuando aqui sobre o meu pincel, ele tinha um limite. Se eu fizesse com bem mais força, iria sair do lugar. É mais ou menos isso que nós iremos entender hoje na nossa aula sobre força atrito, né? Que tem determinados, um objeto em cima de uma mesa, né? Está bem plano. Se eu der um, encostar com algum outro material, outro objeto, nesse mesmo objeto, ele não vai nem sair do lugar. Mas se eu pegar um objeto que tem mais intensidade de força, né? É lógico que ele vai se sair daí, daquele lugarzinho aí. Então, vamos lá olhar para cá. Força atrito, né? O que seria força atrito? Força que contraria ao deslizamento. Dependendo do tipo de força que ele vai receber, né? Um neutro, dois neutros, três neutros, se tem força ou não. Você está empurrando, chegar a pegar, tentar empurrar um carro. Eu sozinho, eu não consigo. Eu vou me sentir um neutro somente, fazendo uma força no carro de uma tonelada. Aí vem outro, mais um colega comigo e vem e empurra, né? Ainda não tem força. Mais outro, aí chega a quatro. Então, a gente observa que a força atrito, ela tem um certo limite. Quando chegar um montanto de gente, a gente vai pegar empurrada, vai unir nossas forças e irá começar a aceleração. Vai ter um movimento aí para se sair, para se deslizar, para andar, né? Então, tem imagem aqui de um bloco que ele está sob uma superfície, né? E esse bloco, ele está neste, nesta superfície, eu puxei para cá mais ou menos uma imagem que vem aqui também em um lugar. Aqui existe uma força atrito, ele está parado. Nesse momento, ele está parado. Tem algo que o impede de sair, né? Aí, quando fala assim, quando o atrito, ele não desliza, quando o objeto, ele não consegue sair daquele lugar dele, a gente fala que é uma força atrito estático. Ele vai evitar se tendo uma força ali, mas não está saindo do lugar, né? Eu pegar uma cômoda lá em casa, eu falo assim, eu vou puxar para me fazer, empurrar essa cômoda para não fazer limpeza por debaixo da minha cômoda. Aí, eu vejo que ela é tão pesada, aí eu chamo mais um, aí mais uma força, mais uma força, aí sai do lugar. Quando ela não sai, eu chamo de força atrito estático, né? A força é igual a força do atrito. Alguém faz a força, eu estou fazendo a força na minha cômoda para sair, mas a cômoda é tão pesada que também existe uma outra força que me impede que essa cômoda saia do lugar, né? Que o peso é muito grande. Quando eu consigo chamar algo, quando eu falo a alguém, me faz, dá mais uma força aqui para a gente empurrar, né? Ela está fazendo a solução também, porque a minha cômoda é de madeira, né? Que é pesadão. Aí, eu falo, quando a gente fala que a cômoda já está saindo do lugar, né? Está se deslizando, nós estamos fazendo uma maior força, um pouquinho mais de intensidade, já começa a deslizar. Eu vou chamar de força atrito cinético, tá? Existe diferença. Força atrito estático, onde eu empurro e não consigo tirar o objeto do lugar. Fica parado, fica imóvel, fica em repouso, não tem aceleração, né? E quando eu consigo empurrar, eu digo que é força atrito cinético, né? Cinético. Existe uma aceleração aí nesse objeto. Então, aqui, força atrito é igual à força de Newton, força de Newton, é a mesma com a força atrito quando está parada. É o mesmo valor, certo? Se for oito, se eu fizer um esforço de oito Newton, não vai mudar de oito Newton. A força atrito é igual, tá bom? Ok. Eu coloquei aqui uma imagem de alguns objetos aqui, ó, que eu estou explicando para vocês em gráfico, né? Vou fazer essa minha explicação para eles. Eu coloco uma força de um Newton nesse objeto, nessa superfície, e por ter um atrito que segura esse objeto, alguma coisa, ou seja o peso também, ele não vai se envolver de um Newton e ele fica parado. Aí eu coloco mais um pouquinho de força, força dois Newton. Aí esse objeto ainda continua parado, né? E na terceira situação, eu coloco ali como eu faço força, faço força e o meu objeto não sai do lugar, que foi o exemplo da conta que eu coloquei para vocês. Eu vou classificar como força estática, força de atrito estático. Não sai do lugar. Agora, quando eu consigo deslizar esse objeto que tem dois quilos, né? Que eu consigo fazer uma força, eu faço uma força, vamos colocar assim de dezenove minutos, e eu consigo fazer ele deslizar, eu digo que essa força é força atrito cinético, né? Ele já sai do lugar delizando. E a fórmula para me calcular a força de atrito cinético, eu vou colocar que é igual a superfície da força cinética vezes a normal, né? Como calcular normal, eu tenho o peso, o peso é igual a normal. Peso é igual a M vezes G, que G significa gravidade, né? Eu tenho o peso aqui de 2, né? Vezes 10, vai dar 20. Aí eu colocarei aqui, como está colocando 19 neutros da força, eu vou ter uma força atrito aqui. Eu não vou resolver aqui essa situação, porque tem aqui uma situação de exemplo, com esse meio das quilogramas aqui, para a gente fazer uma tabela e para a gente entender direitinho o que eu estou falando. Agora, preste bem atenção, a força estática, ela tem um certo limite, né? Aqui, ó, a força de atrito estática, ela segura até um certo valor de força, né? No exemplo, peguei a cômoda, eu empurrei, a minha força não foi suficiente, vai lá que eu estejo colocando aí 9 neutros aí. Aí, não saiu do lugar. Chamei meu filho, ele veio lá e me ajudou a empurrar. 9 mais 9, 18, né? 18 neutros de força, ele começou a sair, né? Então, ele tem um certo limite para ser calculado aqui, né? Esse certo limite aqui, que é a força estática, que eu coloquei verde. Força de atrito estática, que é igual a superfície da força estática, vezes a normal, né? Aí, eu vou pegar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho um objeto, está em uma superfície, né? Está em uma superfície aqui, e eu vou atribuir algumas situações aí para a gente verificar o que eu estou explicando da cômoda, né? Eu pego a força de atrito estática, né? Quando está parada, é igual a 0,5. E determinou aí. E eu tenho a força da superfície cinética, desse atrito cinética, quando está deslizando, é igual a 0,4. Eu já coloquei o meu valor aí de força, certo? Qual é o total da minha força aí? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir uma tabela de forças aqui, ó. 0, 2, 6, 10, 12, 14. A força de atrito, né? Quando está sobre a superfície. E a aceleração. Eu tenho aqui... Vamos pegar até que seja 2 N, N aí. Então, para me achar a força normal, eu tenho que pegar peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a 2 vezes 10. O peso vai ser igual a 20 N, que é isso. Essa é a força normal. O peso é igual a força normal. Lembra que a gente estava estudando? Né? 2 vezes a 10 vai dar 20 aí. Agora, eu só vou substituir, tá vendo? Eu tenho o valor da força estática, eu tenho o valor da força cinética e eu tenho o valor da força normal. Da força normal, que é a outra situação que ali também tem um sobrepeso sobre aquele objeto. E agora, eu vou fazer aqui. Quando eu pego e vou substituir aqui na força estática aqui, para me saber o limite, né? Força de atrito estático é igual a... Força de atrito estático, 0,5 vezes a força normal aqui, que deu 20, que eu calculei. Quanto que vai dar 20 vezes 5? Vai dar 10 N, né? 10 N, que é a força que eu vou fazer. Então, quando eu estiver fazendo... Olha aqui o limite de força. Quando eu estiver fazendo 0 força, a minha força de atrito vai ser 0. Não pode... Quando chegar em 10, vai mudar. Ok? Quando eu estiver fazendo a força sobre esse objeto de 2 N, o meu atrito ainda vai continuar sendo 2. Certo? A minha aceleração de 0 é 0. A minha aceleração é 0. Por que que é 0, professor? Aqui, a força de atrito. Porque não se move, o objeto não está se movendo, não está se movendo. Faz uma força por 6 N. A força de atrito, a força de atrito vai se repetir, né? Eu estou fazendo força daqui, o peso daqui, ainda não dá para sair do lugar. Então, vai continuar a parar. Então, a aceleração também, ela é nula. Agora, eu vou fazer um pouquinho de força a mais, ó. O meu limite da força estática é quando está parado. O objeto está parado. Vai ser de 10 N. Certo? Então, se eu fizer uma força de 10, ele vai continuar parado. Que é a força estática, é a força parada. E aí, a minha aceleração também vai se acumular. Aí, o que que vai acontecer? Quando eu fizer uma força de 12 N, já não tem mais limite. O limite já acabou, né? Uma força de 12 é maior que 10. Aí, o que que eu vou colocar? Eu vou aqui, ó. Força de atrito cinético. Quando eu consigo já fazer esse objeto se mover. Minha cômoda já está começando a se mover. A força foi maior. 12 N. Aí, eu vou pegar força de atrito cinético, porque já começa a deslizar. Certo? Eu vou colocar quanto que vale a força cinética? 0,4 vezes a força normal, que é 10. Força normal. Eu estou aqui atribuindo uma força. Peguei aí a minha força de aceleração. Coloquei aí, né? Força normal. Ah, não é 10 não aqui. Aqui é 20. Força normal. Aqui, valor 20, né? Ok. Então, eu tenho a força de atrito. Quando eu consigo mover essa cômoda, eu vou calcular quanto que é 0,4 vezes 20. Vai dar 8. Vai dar? Então, aqui, olha o que vai acontecer. Quando eu faço uma força de 12, de 12, coloco aqui, força normal de 12, a força de atrito vai ser 12. A força de atrito vai ser 12. Vai ser 8, aliás. Não vai mudar aqui, não. Não muda. Se eu fizer uma força e aí eu vejo aqui de 14 minutos, ainda vai se manter 8, a minha força de atrito. Ok? Força de atrito porque está adinizando. O que é diferente é na minha aceleração. Certo? É na minha aceleração aqui que eu vou ter um valor. Que vai ser força resultante, que eu vou calcular a aceleração. Vai ficar 12 menos 8 igual a massa. Quanto que é a massa do objeto? É 12 vezes a aceleração. Doze menos 8 vai ser 4, igual a 2A, que é a aceleração. Agora eu vou pegar 2A é igual a 4. A vai ficar 5. A é igual a 4, que divide 2. A aceleração vai ser 2 metros por segundo. aqui, nessa aqui, nessa aqui. A aceleração, aqui. Quando eu faço a força com 14.000, aí eu só vou substituir aqui. 14 menos 8 é igual a M vezes A. A, né? Eu estou substituindo nesta fórmula aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? 14 menos 8 vai dar 6. M, que é a massa, que é a massa, vezes A. Então, aqui vai dar aqui para vocês. C, A é igual a 6, que divide 2. A é igual a 3 metros por segundo de aceleração. Entendeu? Então, a força estática, ela tem o quê? Um limite. O limite que apareceu aqui é 10.000, até o 10.000. E quando eu atribuo forças em cima desse objeto, a minha força frito vai se mover, mas a força frito será de 8.000, certo? Existe uma força que empurra e a outra que já vai ajudar também a deslizar. E aí vai aparecer a aceleração, porque esse objeto se moveu, tá? Então, hoje, gente, espero que vocês tenham entendido sobre atrito, força, atrito, né? Não está explicadinha assim no livro como deveria ser, mas eu estava querendo fazer uma coisa que vocês entendessem, né? Espero que fosse bem mais fácil para vocês decodificarem, saberem na cabecinha. Estudem, façam tarefas, estou passando no livro e tchau!